Aqui na frente tem um Carnotauro e também tem um Albertossauro, parece que vai ter uma luta entre eles. Eu cheguei bem na maciota aqui, bem na mãe, eles nem me viram. Ih, rapaz, foi pra cima. Ih, vai pegar. Ih, vai pegar. Coitado do Carno. Eu vou me aproximando enquanto isso. Eles não me viram porque, obviamente, eles estão olhando um pro outro e não iam prestar atenção no meio da floresta. Tô chegando. Ali, ó. Ali, deixa eu ir mais pra cá, senão é capaz da luta vir pra cá e eles me verem. Certamente que sim. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar esses dois lutarem um com o outro, aí depois eu chego e tento tomar a carcaça de algum deles. Vai ser assim. Ó lá eles, ó. Se morderam. Ih, rapaz. Eu acho que o Alberto tomou umas três mordidas já, não tenho certeza. O Carno parece que tá bem. Não, não tá bem não, ó. Tá ferido. Ih, eu acho que é uma fêmea até, pelo que parece. Porque geralmente o macho tem coisa chamativa, né? Tinha, tipo, coloração chamativa, no caso, nas costas. Eu não vi nenhuma. Ih, é fêmea. Será que tem ninho aqui? Pode ter, né? Deixa eu chegar mais pertito. Chegar bem mais perto, bem na manha. Caraca, eu não tô vendo nada. Aqui, ó. Agora sim. Ali eles, ó. Ih, eu acho que a fêmea... Ih... Opa, não. Eu acho que a fêmea me viu. Acho que não. Não, não viu, não. Nossa, que sorte. Tudo bem, né? Se tivesse me visto também. Ela só ia sair correndo. Mas estranho. Ué? Ah, ela caiu, velho. A fêmea foi derrotada. Ó, o Albertinho tá ali de boa. Vou chegar perto e atacar o Alberto. Aí, vamos lá, vamos lá. Ah, vou ter que expulsar. Não adianta. Vamos expulsar. Vamos expulsar. Ih, rapaz, tá vendo pra cima? Nossa. Errou. Não, socorro. Não. Ai, me acertou. Corre, 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 corre. Vou fugir, vou fugir. Ai, você der perto, você dá cola. Ah, não. Ah, ninguém mandou gritar. Já era. Ah, agora já era. Ah, já era. Aí, toma. Aê. Toma essa. Caraca, eu quase fui eliminado. Sorte que eu sou mais rápido que o Alberto. É mais ou menos. Nossa, tadinha da fêmea. Eu ia dizer, por que será que ela não fugiu? Ah, ela tem... Ó, tem um ninho aqui, ó. Eita, por isso que ela não fugiu. Tinha um ninho. Ah, agora eu entendi. Não, mas ela podia ter fugido e feito ninho em outro lugar, né? Coitado aqui. Vamos comer? Eu tô precisando bastante. Bom, enfim. Quase que o Alberto janta a gente também. Almoça, na verdade. Tá meio dia aqui. Ó, vamos comer, né? Agora que a gente conseguiu eliminar ele. Perfeito. Depois eu deito. Bom que não deu sangramento, né? Então, tipo, a gente não precisa se preocupar em ter que ficar deitado recuperando. A gente tá bem agora. Bem de boa. Muito bom. Comer. Opa. Que barulho é esse? Olha ali! Nossa! Tem um carninho aqui! Calma, carninho. Calma, calma. Não vou te eliminar. Nossa! Ah! Agora tudo faz sentido. A fêmea não saiu correndo porque tinha um filhote junto. Nossa! Tadinho! Nossa! Fica comigo, fica comigo, pequeno. Não fica com medo. Não precisa ficar com medo. Tô aqui. Se bem que ele já chegou entrosando. Olha só, fica comigo. Vou deitar, vou deitar. Peraí que eu tenho que ficar olhando em volta também porque vai que chega outro Alberto ou alguma outra coisa. Bom, se bem que eu acho que não. Eram só esses aqui. Quando eu cheguei, pelo menos eu tinha escutado esses. Nossa! E tinha um filhote. Vamos ficar juntos. Isso! Deita do lado. Não olha pra carcaça ali. Aquilo ali é outra carcaça. É outro bicho. É outro bicho. Nossa, traumatizou, velho. Coitado, pequeno. Isso! Tá olhando pro lado. Isso aí. Não, nunca nem vi. Nunca nem vi. Nossa! Coitadinho. Deixa eu comer aqui e terminar logo com a carcaça. Deixa eu ter que olhar pro lado. Ih, olhou. Ih! Agora sim eu traumatizei a criança. Aí, já vai acabar. Tá quase entrando em decomposição. Ah não, Alberto. Olha o que você fez. Fica tremendo aí, ó. Isso é o Alberto. Tá dando tchau, galera. Tchau pra vocês aí, ó. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Aí. Isso aí. Carninho, tu precisa comer? Eu vou te adotar, carninho. Vem. Vem na minha. Você vai virar um grande alossauro híbrido. Um carnotauro híbrido, na verdade, né? Já que é um carnotauro. Isso aí. Vem comigo. Tem um ninho aqui desapareceu. Já não tem o que fazer porque eu sou macho. Desculpa aí. Então não vai ter ninho pra ti. Você pode tomar água. Eu tenho um mega lago aqui, ó. Aliás, eu que preciso tomar água. Tô falando dele, mas eu preciso. Vamos tomar um pouquinho. Aí depois... Ó, tá nadando. Isso. Dá uma nadadinha. Toma banho. Tá fedendo já. Tô sentindo o cheiro aqui. Você manja da zoeira, hein? Aí depois a gente come o Alberto e o Carno ali, o que sobrou. E aí a gente sai e procura outro território. Eu até nem tava pensando em ficar por aqui. Era só caçar alguma coisa. Escutei esses dois lutando aqui. Aí decidi vir ver o que que era. E acabei dando de cara com eles. Então, tipo, eu nem queria ficar aqui. Era só comer mesmo isso aí. Então vai ser isso. A gente come e sai. Vou ficar do lado aqui, ó. Vou deitar agora. Recuperamos. Esperamos o Carno crescer também um pouquinho. Vai se deliciar aí com a carcaça da mãe dele. Nossa. E com o Alberto ali também. Olha aqui, pessoal, o nosso carninho. Ele adquiriu uma dieta agora porque ele tá comendo lama. Olha só. Ele também tá bem grandinho. Olha o tamanho. Cresce muito rápido, sério. A gente nem tá aqui há tanto tempo assim. Até vocês podem ver a carcaça aqui da Carnotaura. A mãe do nosso filhote. A gente só adotou aqui, né? Deixa eu comer um pouquinho mais, aliás. Vamos devorar aqui a carcaça. Ainda dá pra comer, pelo menos. Também não chegou nenhum carnívoro, então a gente tá safe por enquanto. Temos as nossas carcaças aqui. Eu só escutei um barulho pra cá, mas foi bem longe. Na real, eu não sei nem se foi um carnívoro ou se foi até um Picitaco ou Orodromeus. Foi bem pra lá, assim, ó. É, eu acho que foi mesmo. Ih, rapaz! Ou um Paki. Mas não era grito de Paki, eu tenho certeza. Porque Paki dá pra saber. E aí, rapaz? O que ele tá fazendo aí, ó? Eu só não vou ter que caçar porque a gente tem comida. Ó o nosso filhotinho aqui. Eu vou dizer que é nosso agora porque a gente adotou, galera. É nosso. Ih, fugiu. Já era. Agora eu tenho o que fazer. Eu ia fazer o nosso filhotinho atacar? Filhotinho. O que você fez com a carcaça aqui? Cadê a carcaça do Alberto? Não adianta olhar pra baixo. O cara é gulosaço, velho. Comer a carcaça do Alberto sozinho. Eita. Tá bom, né? E a carcaça aqui tá ficando podre já. Ih, rapaz. Que nojo! Ih, tá comendo ainda a carcaça podre. O que que é isso? Não, 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 não. Não come, não. Siga-me. Vamos lá. Vamos explorar. Procurar outros locais. Aqui já deu. Bem pequeno. Ah, tá vindo já. Aí, ó. Entende rápido. Vai virar um grande caçador no futuro. Tenho certeza. Bora, pequenininho. Isso aí. Já tá correndo na frente, ó. É meio acelerado, hein. Tudo bem, né? Carno. Carno é meio rapidão mesmo. Tá no sangue dele. Isso aí. Eu nem alcanço o filhote mais rápido que eu já. Nessa idade. Eita. Olha a velocidade, velho. Não tem como pegar. Isso aí, pequeno. Brinca. Isso. Vamos explorar. Aproveitar, né? Que a gente tá aí com, pelo menos, nossa sede. Ih, rapaz. Ia ser bom tomar água. Mas não. Não, não. Não precisa. Não precisa. Porque a sede, ela demora. A gente fica hidratado bem fácil. O pequenininho brincando é isso aí, pequeno. Brinca. Por enquanto também a gente não escutou nada. O Paco foi embora? Acho que o Paco foi embora. É. Como eu falei antes, a gente não escutou nada. Então tá safe. Dá pra sair. Tá seguro. Qualquer coisa eu me sacrifico pelo filhote. A gente faz isso. Pela família. E olha o que a gente dá de cara. Um Rex adulto se alimentando da carcaça do Unchante. Tivemos sorte que ele já caçou. Então não deve estar com fome. Inclusive, o nosso filhotinho cresceu mais uma vez. Olha o tamanho dele. Sério. Esse filhotinho aí, biotônico sinistro. Biotônico todo dia é saúde e energia. Isso mostra que eu cuido bem dele. Ele tá se alimentando. Tem um ninho. Ih, rapaz. Tem um ninho. Deve ter outro Rex por aqui. Ih, rapaz. Deve ter outro. Foi péssimo ter passado aqui. Fui dar uma de corajoso. E ameaçou. Calma, calma. Fica tranquilo. Pelo menos eles não podem atacar a gente. Se tiver outro Rex por aqui. Então a gente tá safe. Vem, filhote. Isso aí. Ó, tá grandinho o filhote. Eita. Nossa, tão orgulhoso. Tão orgulhoso. Que lindo, cara. Olha. Bem grande. Daqui a pouco a gente vai ter que expulsar ele, né? Porque... Ou não. Vai viver comigo. O que vocês acham que eu devo fazer? O Rex tá lá de boa. Se alimentando da grama. Agora ele tá comendo grama. Ele come carne. É onívoro. Ele come carne e grama. Bom, vamos... Reto? Acho eu subir. Não, vamos reto. Deixa eu ver o outro T-Rex. Será que ele tá por aqui? Deve ter dado uma volta enquanto a fêmea tava ali no ninho. É. Muito bom, muito bom. Enfim. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. A gente vai ficando por aqui, então. Com o meu carninho. Vou tentar ensinar mais algumas coisas pra ele. Tentar sobreviver. E vamos ver, né? Se no futuro a gente consegue aí... Fazer ele ficar full adulto, né? Sei lá. A gente consegue sobreviver também, né? Tem isso. Porque aqui a vida é difícil. Bom, então é isso. Se vocês quiserem uma continuação, é só falarem nos comentários. Valeu a todos. Ah, não se esqueçam também de seguir os links que estão na descrição e no tópico fixo. Valeu e fui! Tchau, tchau.